Boa tarde, queridos alunos da Escola Fênix. Mais uma vez no nosso canal do YouTube, levando muito conhecimento, alegria e presença. Não é porque nós estamos longe que nós não estamos presentes todos os dias com você na sua casa. Então, vamos começar com o nosso calendário, professora Maria Solange. Vamos pegar o nosso calendário para a gente saber se toar no tempo. Ontem foi que dia? Lembra que dia foi ontem? Ontem foi dia 12, né? Ontem foi o dia 12. Que dia é hoje, então? 14. Qual é o mês? Abril. Qual é o ano? 2021. Hoje é uma terça-feira. Muito bom! Então, vamos colocar isso no nosso caderno. Vocês estão tendo o caderno? Espero que vocês tenham o caderno. No caderninho de vocês, você vai fazer isso aqui, ó. Curitiba, 14 de abril de 2021. Nós estamos tendo aula essa semana de ensino religioso. Como é que está o tempo na sua casa? O tempo na casa da prof está nublado. Então, você vai pegar um lápis e vai desenhar como se estivesse nublado. A professora pegou uma canetinha. Então, você vai desenhar uma nuvem. E esta nuvem vai estar... Quem que está atrás dessa nuvem? O sol. Porque nós estamos de dia, não estamos? Então, lá atrás dessa nuvem... Vai estar o solzinho escondido. Tá bom? Então, faça aí na sua casa, hein, turminha? Eu espero que vocês estejam com caderninhos todos os dias com a data e a atividade que a professora propõe. Porque nós vamos voltar para a escola. E quando nós voltarmos para a escola, o que nós temos que fazer? Para apresentar o caderno para a prof, usar a máscara diariamente. A professora está com a máscara aqui, mas eu posso tirar porque eu estou sozinha. Mas, quando a gente estiver na escola, não podemos tirar a máscara. Se eu pego na máscara, eu também passo álcool em gel. Mas, eu não tenho álcool em gel naquele momento. Então, o que você vai procurar? Uma pia com água e salmão. Muito bem. Antes de começar a nossa atividade, e nós já estamos fazendo ela, vamos lá para alguns cuidados. Nós estamos falando de uma pessoa muito importante. Quem é essa pessoa? Eu, você e nós. Eu preciso, o que eu preciso diariamente fazer? Além de usar máscara, se for para a rua. Além de passar álcool em gel nas mãos e escovar, e lavar as mãos com água e sabão. Também temos esses cuidados que eu, somente eu, preciso fazer para mim. O que eu tenho que fazer? É escovar os dentes diariamente. Isso faz parte da nossa vida. Eu cuido de mim. Eu escovo os meus dentes. Eu penteio os meus cabelos. Eu tomo banho e eu passo desodorante para ficar bem cheiroso. Então, eu preciso cuidar de mim. Por quê? Deus, que é Pai e Criador, Ele já nos fez. Então, basta nós nos cuidarmos agora. Você deve cuidar de você. O nós. Quem que é o nós? Todo mundo que vive com a gente. A professora. Os seus colegas na escola. Os seus colegas com o vizinho. Os seus pais. Também é o nós. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade. Quando você escutar essa palavrinha sociedade, quer dizer que sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no ambiente. Então, eu cuido de mim e devo cuidar de todas as pessoas que estão ao meu redor. Quem é o outro mais perto de você? São os seus pais. Então, o que você vai fazer agora? Tem uma atividade bem legal. A professora vai mostrar para você e depois você vai fazer para a mamãe. Desenha. Você pode desenhar como... Você pode criar uma imagem como essa aqui também, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Eu no mundo, tá? Você vai criar um desenho como eu no mundo. e você vai colocar nesse desenho tudo o que você gosta de fazer. Tá bom? Combinado? Então, fica a dica. Eu no mundo, porque nós estamos vivendo em uma sociedade, e você vai colocar neste mundo o que você gosta de fazer. Tudo bem? Combinado? Atividade bem boa para vocês fazerem hoje. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.